Item 9, processo 48.500, 4.4.5, 2011, 1.7. Recurso Administrativo Interposto Filímpico das Iguaçu, Distribuidora de Energia Elétrica Limitada, em face do AI 26-2012-SFE, que trata da avaliação técnica e comercial da prestação de serviços de distribuição de energia, realizada pela distribuidora, diretor-relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Entre os dias 27, setembro e 8 de outubro de 2010, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, a GESC, no âmbito do convênio de cooperação firmado com a ANEL, realizou fiscalização técnico comercial na Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, constatando que a distribuidora descumpriu disposições legais e regulamentares e apontando algumas não conformidades cometidas pela empresa, elencadas no termo de notificação 01-2011, da Agência Estadual, emitido em 10 de março de 2011. Em 4 e 18 de abril de 2011, a energia Iguaçu se manifestou em relação ao conteúdo TN, solicitando seu arquivamento. em 5 de julho de 2011, em razão da não renovação do termo anual de descentralização, chamado TAD, de 2010 para 2011, quer dizer, não foi renovado para 2011, por opção da GESC, da Agência Estadual. A SFE encaminhou, então, a Agência Estadual, a SFE, todos os processos relativos às fiscalizações realizadas no ano 2010, incluindo o mencionado processo, no qual foi conduzida a fiscalização da Iguaçu. Em 15 de fevereiro de 2012, a SFE lavou o alto de inflação número 26 de 2012, aplicando a penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 356 mil, equivalente a 0,54% do faturamento anual da empresa, por parte das não conformidades apontadas no mencionado termo de notificação. Em 5 de março de 2012, a Iguaçu interpôs recurso administrativo contra a penalidade de impostas, solicitando o cancelamento total do alto de inflação. Em 18 de outubro de 2012, em sede de juízo de reconsideração, a SFE reconsiderou parcialmente a decisão constante do AI, revisando a dosimetria utilizada, o que acarretou a redução do valor da multa para R$ 241.577,00, correspondendo agora a 0,37% do faturamento anual da empresa. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Preliminarmente, observo que o processo de fiscalização foi conduzido, então, pela AGESC, até o momento em que ficou definido que o TAD firmado entre a agência estadual e a SFE não seria renovado. A essa altura, a AGESC já havia lavrado o termo de notificação e recebido a manifestação da Iguaçu, a qual foi analisada pela SFE e culminou no alto de inflação 26 de 2012. Conforme contato de minha assessoria com a PGE, o fato de a SFE ter aproveitado o trabalho já realizado pela AGESC não apresenta vício que invalide o processo punitivo. Dessa forma, considerando que o recurso da energia foi protocolado de forma tempestiva, passa o análise do mérito da questão. Então, o mencionado alto de inflação foi lavrado em razão de cinco não conformidades identificadas na área comercial e quatro na área técnica, descritas em resumo na tabela a seguir. Então, aí tem uma tabela que passa por todas as não conformidades, tanto na área comercial, como mencionado são cinco, e também as quatro na área técnica. Aí está descrito cada uma delas, de maneira resumida. Em seu recurso, a energia alega em suma que, sobre a não conformidade N1, no caso comercial, a agência de chancherê teria um acesso às pessoas comportadoras de deficiência ou mobilidade limitada através do estacionamento da concessionária. Fato suficiente para cumprir a legislação. Portanto, a fiscalização da ANEL estaria inovando e indo além da previsão legal ao exigir que a entrada principal fosse acessível. Sobre a não conformidade N3, no caso também comercial, a distribuidora admite não ter obedecido a regulamentação referente ao pagamento em duplicidade, mas alega que não haveria prejuízo aos consumidores, uma vez que iria restituir com juros, correção e multa todos os valores devidos. Sobre a não conformidade N5, também ainda comercial, a distribuidora não contesta ter descumprido o prazo para a relegação de urgência. Somente alega dificuldade no acesso em dias com condições climáticas desfavoráveis, para justificar pequenos atrasos. Sobre a não conformidade N6, a distribuidora também alega condições climáticas desfavoráveis para descumprimento do prazo regulamentar em alguns pedidos de ligação nova. E sobre a N8, a inadequação das instalações internas das unidades consumidoras às normas da BNT seria suficiente para comprovar a inexistência de nexo causal entre os danos reclamados e as ocorrências em sua redistribuição. Com relação a N1 técnica, existe uma lei municipal, alega então a concessionária de Xancherê, que atribui à prefeitura municipal o dever de realizar podas em árvores, o que tornaria ilegal qualquer ação da Iguaçu nesse sentido. Por último, alega a concessionária sobre a não conformidade N2, os líquens presentes, que foi uma não conformidade, que tinha esses líquens presentes na rede, não causaria qualquer tipo de problema ao sistema de distribuição, ainda que mantida a não conformidade, deveria ser enquadrada no inciso 15 do artigo 4º da Resolução 63, que é pena de advertência, ao invés do enquadramento que foi feito pela fiscalização. De início, verifico que a distribuidora não contestou as não conformidades N3 e N4, as quais foram objeto de advertência, com base no previsto no artigo 8º da Resolução 63. Além disso, embora comente o seu recurso às não conformidades N3, N5 e N6, a energia não nega ter descumprido a regulamentação pertinente nesses quesitos, não havendo motivo para desconstituir as não conformidades. As alegações da distribuidora, como as dificuldades relacionadas a condições climáticas desfavoráveis, se aplica ao cálculo da dosimetria das penalidades, o qual foi devidamente realizado pela SFE. Portanto, detalharei a análise das não conformidades restantes, no caso N1 e N8 da área comercial, e N1 e N2 da área técnica. A não conformidade N1 foi identificada no alto de inflação pelo descumprimento do artigo 19, decreto 5.296, de 2004, que dispõe lá o dispositivo que a construção, ampliação ou reforma de identificação de uso público deve garantir pelo menos um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências de serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultam a sua acessibilidade. E aí coloca aquela necessidade de ser adaptado para esse acesso de pessoas com limitação. A SFE, em juízo de reconstrução, não acatou a alegação da Iguaçu de que a entrada preparada para pessoas portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida existia, mas se dava pelo estacionamento. Segundo a área técnica, abre aspas, tal acesso é restritivo, não dando acessibilidade aos deficientes em geral, mas somente àqueles que adentram pelo estacionamento em seus carros. Sobre o fato de o decreto não estabelecer que a entrada principal deveria ser acessível, a SFE ponderou que um decreto regulamentar não se ocupa com minúcias e não tem por objetivo regular local e maneira de como deveria ser construída a rampa de acesso. Ao contrário da SFE, entendo que a redação do decreto é bem clara, ao estabelecer que uma das entradas, isso está lá no decreto, precisaria ser acessível, ou seja, não precisa ser necessariamente a entrada principal. Assim, a entrada acessível poderia muito bem ser a entrada pelo estacionamento, desde que a mesma estivesse devidamente sinalizada na entrada principal, de forma que uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, que não chegasse de carro à agência, pudesse saber que precisava de dirigir a entrada alternativa. Entretanto, o que observa, pelas fotos existentes nos autos do processo, é que não existia sinalização na entrada da agência que indicasse que havia uma entrada especial para usuário de cadeira de roda e pelo estacionamento. A Iguaçu tampouco se defendeu nesse sentido. E o fato de sua funcionária, portadora de deficiência física e usuária de cadeira, de rodas, conhecer a entrada pelo estacionamento, não implica que o público em geral também conhecesse. Portanto, é consistente ao argumento da SFE de que o acesso pelo estacionamento era restritivo, motivo pelo qual eu entendo ser pertinente manter a não conformidade N2. por essa falta de sinalização. A não conformidade N8 foi apontada em virtude do indeferimento de pedido de ressarcimento de danos sem atender ao previsto na legislação. A distribuidora foi penalizada por aplicar indevidamente o inciso 1 e 3 do artigo 10 da legislação 61 de 2004, vigente à época, e está transcrito esse dispositivo. Segundo consta no AI, a Iguaçu identificou 15 pedidos de ressarcimento, alegando que os consumidores estavam com suas instalações elétricas em desacordo com a norma NBR 5.410. Sobre o assunto, cabe destacar que a utilização de instalações elétricas fora do padrão não é por si só causadora de danos elétricos. Equipamentos podem funcionar normalmente em instalações que não seguem o padrão da BNT por todo o seu tempo de vida útil. O que importa, pois, é verificar se a inadequação das instalações do consumidor nos padrões da BNT quando associado ao surto registrado na rede elétrica na data e horário informado pelo consumidor foi um fato determinante para o dano elétrico. Isso implica investigar se instalações dentro do padrão da BNT proporcionariam alguma característica de segurança diferenciada ao equipamento que evitaria sua queima, mesmo com a ocorrência de surto. Contudo, segundo a SFE, nos processos de ressarcimento verificados, não consta documentação que comprove que a Iguaçu fez tal tipo de investigação, indispensáveis para a averiguação da responsabilidade da distribuidora sobre o dano, uma vez que o ônus da prova nesse tipo de caso é do prestador do serviço, no caso a Iguaçu. A distribuidora também teria indeferido outros dois pedidos de ressarcimento, alegando inexistência de ocorrência na rede na data e hora informado pelos consumidores. Porém, nos processos constavam documentos que demonstravam que os surtos na rede tinham efetivamente ocorrido. Diante desses fatos, é pertinente manter a não conformidade N8 na área comercial. Sobre a não conformidade N1 na área técnica e energia, se defende alegando que estaria impedida de realizar ela própria a poda de árvores, em razão de impedimento previsto na legislação municipal. Segundo ponderou a SFE, a poda de segurança, ou seja, a poda para manter o desempenho e a integridade física e operacional das redes de distribuição, não é atividade nociva ao meio ambiente, sendo, antes de tudo, um encargo estabelecido ao agente que deve zelar pelos ativos vinculados à concessão. Sobre a referida lei municipal, a SFE entendeu que a mesma se destina ao contexto normal das atividades de gestão do município, que inclui a manutenção de logradouros públicos, contudo, quanto a vegetação passa a interferir em equipamentos e redes da distribuidora, bens de concessão da união, o encargo passa a ser da concessionária. Não poderia ser isso atribuído à prefeitura. Em análise, entendo que assiste a razão SFE, uma vez que a segurança do sistema de distribuição não pode ser deixada à mercê de terceiros, no caso, à prefeitura. Isentando-se de responsabilidade, o detentor da concessão do serviço. Mesmo que entenda que não era a responsável por realizar as podas, caberia à distribuidora empreender ações visando garantir que o órgão responsável executasse no devido tempo o que não ocorreu. Assim, entendo que a Iguaçu falhou na condição de responsável pela segurança da rede, sendo correto manter a não conformidade N1. Por último, analiso a não conformidade N2, relativa à existência de linkings nas linhas de rede secundária de distribuição, os quais, segundo a distribuidora, não causariam nenhum malefício. A SFE manteve a não conformidade, explicando que os linkings são prejudiciais. Citando publicação que afirma que os organismos liberam ácidos, independentemente da extensão dos danos causados pelos linkings à rede, é certo que a rede de distribuição não deve ser depósito de tais organismos, motivo pelo qual concordo com a manutenção da não conformidade N2 da parte técnica. Também concordo com a redução da dosimetria promovida pela SFE em juízo de reconsideração, que reduziu a gravidade dessa infração. Por tudo exposto, entendo-se pertinente manter a decisão tomada pela SFE, já com a redução da penalidade de multa, inicialmente aplicada pela não conformidade N2 da área técnica, promovida pela área em sede de juízo de reconsideração. Passa o dispositivo, então, do exposto e do que consta do processo. Voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Iguaçu, distribuidora de energia elétrica levitada, em face do alto de infração 26, 2012 SFE, de 15 de fevereiro de 2012, e confirmar a decisão exarada pela SFE em sede de juízo de reconsideração, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 241.577,82, a ser atualizado com as devidas acréscimos legais. Eu voto. Que discussão. Aqui, senhor diretor-geral, é só destacar, não vou acrescentar nada, mas essa discussão sobre o acesso de deficientes, da forma como foi explorada, está bem interessante. A área, com razão, diz que o decreto não desce a minúcias, mas o relator, embora não tenha concordado com o cara, manteve a posição, argumentando que deve haver entrada disponível, deve haver acesso, e o acesso pressupõe a informação sobre ele, do contrário, não adianta ele existir se o público não conhece. Isso aqui mostra, e por isso eu queria destacar, que com bom senso, a gente resolve boa parte dos problemas que nos são apresentados. Na nossa legislação não tem nada, na verdade, tem um decreto e, na verdade, é uma preocupação hoje universal, que é a questão do acesso de deficientes, e acho que está bem focada mesmo. Mas, só aproveitando o comentário do doutor Julão, e concordo, é claro que o tal bom senso, todo mundo acha que é muito bem distribuído, todo mundo acha que tem na medida certa. Mas, assim, de fato, não é importante carimbar que a entrada seja A, B, C ou D, mas é importante que tenha o acesso, que ele esteja bem sinalizado, e que, de fato, seja um acesso. Não adianta ter, vamos dizer que seja pelo estacionamento, aí tem um meio fio que a pessoa não consegue, quer dizer, então, tem que ter, assim, o tal bom senso na interpretação e na aplicação da norma, porque senão cai na linha das preferências. O doutor Edivaldo já mencionou em outra oportunidade, que, às vezes, tem uma necessidade de ter uma sinalização da instalação, mas se eu prefiro que esteja no portão do lado direito, aí é uma preferência, tem que ter a sinalização de maneira visível. Então, eu reforço isso, só aproveitando o comentário do doutor Gilão, porque eu acho que, principalmente, a fiscalização, que lida com uma enorme quantidade de questões, e ela tem que olhar a conformidade da prática com a regra. Mas não é próprio da fiscalização criar regra. A regra cria o regulamento. Agora, nessa interpretação, realmente ter esse cuidado, essa sensibilidade para não extrapolar aquilo que é o sentido da norma, porque a norma nunca vai ser exaustiva para tratar de uma maneira, vamos dizer assim, completa as questões. Vai ter sempre um espaço para análise e interpretação. Quem em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor decidiu por conhecer da provenda do parcial recurso administrativo e ter posto para o Guaçu, distribuidora de energia, em fase de alta de fração 26 de 2012, e confirmar as decisões aradas pela SIFE, em sede de juízes e consideração, que aplicou a plenidade de multa no valor de R$ 241.567,82. e sem pausa.